Música Não me engano, não me engano, não me engano, não me engano. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Eu quero viver de mal, eu quero ver a rasteira, Angola e Regional Eu quero viver de mal, eu quero ver a rasteira, Angola e Regional Eu não sou daqui a poeirar, eu sou de São Salvador Música Eu quero viver de mal, eu quero viver de mal, eu quero viver de mal Música Obrigado. 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 A roda está boa, o jogo está bom, o gato está bom. Pode ficar melhor aí. A roda está boa. Dá um toque mais para estimular. Nós abrimos a roda com a beguela, o produto tradicional da nossa escola, devagar para aquecer a cabeça, isso e o corpo do mundo. A grande diferença, o jogo de beguela, você começa com um golpe, devagar, não se preocupa em terminar esse golpe. E ele vai acontecer. Ele está pronto para mudar para outro golpe, para atacar em outro lado. É diferente do sombretor grande, você dá o golpe, porque ele vai finalizar o ataque possível. Cada entrada, o outro ataque, ele vai fora com o golpe. Se ele não sair, o golpe muda em cima. De repente, quando ele atacar, eu já mudo, ele quando ele vai, resolve isso. Não pode ter pressa. Tem que ter paciência. Está bacana. Passar para as costas, vai lá para dentro do jogo. Sempre jogando de dama. O bom jogador do jogo é jogar dama. Joga o chateiro em pé e joga dama. Ele já tem dama no jogo. Ele já acha que o pé vira pau. Esse é o jogador do jogo. Jogando o jogo, por exemplo aí, para o jogo, tem certeza que vai ser um bom jogo. Não vai estar no sombretor, com o passado, com alegria. É um jogo que precisa do pensamento da Bandeira. É a gente jogar no nível. E a roda está boa. Se não apertarem, está ótimo. Bandeira. No chão. Vamos lá. Fábio. Fábio. Música 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 Música